Música Bem-vindos a mais Jopado Presto No programa de hoje eu quero falar sobre mais uma coleção que está aportando nas bancas do Brasil que é mais uma coleção da Salvat também A Espada Selvagem de Conan Uma coleção super esperada Na verdade, meio que inesperada mas que todo mundo queria que é essa... dessas histórias do Conan São 70 volumes, ainda está em fase de teste então vai começar... chegou em algumas cidades aqui em Campinas, eu sei que no Espírito Santo também Normalmente a Salvat lança as primeiras quatro edições e depois que recolhe todas, ela fica um tempo analisando como foi a vendagem só então entra para valer no mercado então acredito que no começo do ano que vem ela já está... ela vai estar em todas as bancas porque ela é bastante pedida e todo mundo está querendo pela internet dá para ver o frenesi do que que... do que que essa coleção está... está fazendo Bem... eu vou falar brevemente sobre o Conan eu quero falar sobre a revista em si é... quem não conhece o Conan ele é um personagem que foi criado nos anos 30 pelo Robert Howard para a revista Poop naquelas revistas de literatura que eram impressas no Papá Baratinho e tal como foi a Princesa de Marte como foi outro... o Lovecraft Lovecraft ele teve suas histórias todas publicadas nesse... nesse cenário de... revista... livros para a banca e o Robert Howard uma das criações, uma das principais que foi o Conan também lançou sua... sua criação ali lá para os anos 70 o Conan de certa forma ele aparecia em algumas... algumas pessoas resgatavam o personagem mas em 71 o personagem foi... foi comprado tipo, a franquia foi comprada pela Marvel e o Roy Thomas e o Barry Windsor Smith foram os responsáveis por adaptar os contos para a primeira versão em quadrinhos e aqui a gente tem as primeiras 5 edições de Savage Tales que é onde os dois autores publicaram suas histórias várias histórias interessantes elas são historinhas pequenas até por serem adaptações de contos são bem rápidas o personagem... ele já está sendo construído de uma forma bem interessante a gente já vê um Conan um bárbaro extremamente violento ele tem uma linha também extremamente justiceira não deixa... não deixa barato qualquer... qualquer ameaça contra inocentes então... a gente já vê uma... pequena construção do que seria esse personagem a gente conhece um pouco sobre a mitologia que vai se formar por trás dessa época que é a Era Iboriana que... vai se passar alguns anos alguns milhares de anos na nossa própria terra mas antes da era... da era histórica que a gente conhece antes... da Grécia antes de Roma como se o mundo vivesse em vários ciclos de civilizações nós somos a pós-Atlântida aqui ainda tem um período já de decadência quando a grande civilização super tecnológica que é a Atlântida ela afundou e a civilização está entrando em decadência está entrando em guerra e o Conan é a última está participando especialmente desse período é um personagem super importante tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro ele fez um sucesso tremendo não é à toa que ele ganhou filmes ganhou adaptações em desenho animado tem jogos jogos de tabuleiro não sei se tem jogos de videogame mas provavelmente até tenha mas eu nunca joguei e... bem, aqui no Brasil ele foi publicado por várias editoras a principal que pegou grande parte foi a Abril mais pra frente a Mythos pegou um segundo uma segunda versão do personagem uma recriação do personagem que nos anos 2000 2010 foi publicada em formato americano aqui no aqui no Brasil alguma coisa a Mythos ainda está publicando bem, está perdido por aqui e qual que é o lance? a gente analisando a gente está vivendo numa era meio que dourada pros colecionadores de capa dura várias coleções saíram nos anos de 2010 a gente teve duas coleções da Salvat uma vermelha e uma preta que receberam diversas expansões e ainda estão estão em banca a Eagle Moss lançou uma coleção da DC que está capengando porque ela está super cara cada vez mais cara mas ela ainda existe a Planeta da Agostini lançou uma coleção de Star Wars que teve também setenta setenta e poucos volumes que foi teve muitos problemas principalmente de tradução né, falta de revisão na verdade mas ela conseguiu completar toda todas as edições que tinham sido lançadas antes do período da Marvel comprar pelo menos grande maioria delas faltou alguns especiais alguns alguns encerramentos de encerramentos de arco principalmente do período do final do início dos anos 2000 e 2010 quando teve aquele aquele a compra da do Star Wars pela Marvel mas enfim várias coleções surgiram algumas quase vieram tipo Asterix o Tintin era para ter sido lançado em banca tinha umas outras coleções que também não foram para frente mas enfim a gente tem muita coisa nesse nesse formato aproveitando isso a Panini também a Panini a Mythos a Devir também tiveram suas coleções que estão sendo lançadas esporadicamente de arcos mais recentes de arcos mais antigos então esses últimos anos temos várias várias publicações nesse estilo em várias qualidades em vários preços bem essa edição do Conan aqui para comparar com uma outra Salvat que também lançou recentemente ela é um formato maior né formato Magazine no formato que foi publicado originalmente tanto nos Estados Unidos como naquela revista Espada Selvagem do Conan aqui no Brasil então talvez justifique o preço o preço mais alto de capa o primeiro volume é R$ 9,90 o segundo R$ 29,90 como é padrão dessas coleções mas a partir de então o preço de capa vai ser R$ 44,90 um valor bem acima ou pelo menos R$ 5,00 acima do valor que a própria Salvat pratica para as revistas da Marvel mas por que essa diferença de valor? um ponto é esse esse formato um pouco maior que talvez poderia ser uma justificativa porém aqui dentro as páginas além de ser em preto e branco sem demérito nenhum por ser preto e branco na verdade é até melhor porque você tem um um foi pensado dessa forma originalmente você realça as o traço do do Barry Smith mas ele é publicado numa num papel um pouco diferente ao invés do LWC que a gente tem aqui numa gramatura numa gramatura bem bem alta pelo menos em comparação as edições da Panini aqui a gente tem um papel que lembra um pouco um sulfite mais grosso eu acredito que ele seja um Pisa Bright de uma gramatura razoável mas ainda assim um Pisa Bright que seria um pouco mais barato que lembra essas coleções da coleção histórica Marvel que todo mundo fala sobre o cheiro da revista do mesmo tipo de papel embora um pouco mais grosso o que ajuda mas do mesmo tipo de coleção histórica Marvel que foi pensado a Panini usou esse papel mais barato que o LWC diferente do LWC pra baratear a coleção pra poder vender mais fácil então eu levanto essa questão porque 44,90 uma uma revista que vem num papel é inferior pelo menos inferior em valor em preço final em outra parte você tem o tamanho seu formato é um pouco maior beleza mas não poderia ser ter uma um valor pareado não poderia custar 39,90 também então é só um questionamento que eu quero levantar já pra mostrar que esse papel é um papel diferente do papel praticado pela pela própria Salvat na coleção da Marvel aqui a gente tem esse o pôster que vem atrás não o pôster mas a propaganda a revista vem colada aqui aqui é só mostrando como que vai ser a coleção né as as lombadas e tal vai ser também aquela coisa de lombada os colecionadores de lombada devem adorar aqui uma revistinha só pra mostrar qual que é a ideia da coleção né uma coisa bem pra vender a ideia umas pequenas biografias acredito que isso aqui vem só na primeira mesmo próxima edição vai ser a libertação de Tugra e Cotã de Tugra e Cotã provavelmente vai vir são as edições de 6 a 10 do Strand de Savage Tales mesmo e toda toda revista uma coisa bem legal são os textos que complementam tanto contando um pouco da história do personagem da publicação de como que ele foi criado e e levado para os quadrinhos com umas páginas aqui do Roy Thomas isso aqui é se não me engano vem na Strand Tales também esse aqui é um uma história informal da ficção de espada e feitiçaria falando sobre esse gênero de aventura e aventura fantástica que é só o primeiro capítulo né o texto da Lynn Carter nas próximas edições vai continuar e umas que eles chamaram de portfólio mas é uma galeria de capas e galeria de arte do do personagem das primeiras edições da Espada do Selvagem de Cônda enfim é uma coleção bem legal é sim vale muito a pena ir atrás dessas dessas revistas principalmente os primeiros números né só 9,90 o primeiro o segundo é 29,90 então já dá para ter pelo menos as primeiras edições em mãos de forma mais no valor mais acessível a partir de então eu acho que é mais complicado principalmente para quem coleciona diversas 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 dessas coleções né Salvat Egon Noz Marvel DC a própria Panini lançando mitos são muitas revistas que estão sendo lançadas no mercado por um lado é bom por outro lado para quem coleciona fica meio complicado ir atrás de tudo principalmente esse material que é jogado em banca e tem um período que vai ficar na banca depois vai voltar vai sair das bancas e vai ser mais difícil de encontrar então quem gosta de fantasia quem gostou de espadas e bruxas que foi lançado pela Pipoca e Nankin acho que vale a pena ir atrás da espada selvagem de Conan é uma coleção é uma coleção bem bacana tem esse porém do preço tem esse porém do papel mas tem umas informações bem interessantes que eu tô muito tentado em 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 ir atrás e levar essa coleção o máximo que eu puder quem gosta do personagem vale a pena e não pode gastar tanto é tanto dinheiro assim vale a pena tentar procurar em sebo muitas dessas revistas já foram lançadas aqui no Brasil às vezes até mais de uma vez e acho que dá para encontrar algumas algumas dessas edições em lançamentos e relançamentos que foram lançados foram feitos nesses últimos 30 a 40 anos aqui no Brasil vou ficando por aqui espada selvagem de Conan mais uma coleção da Salvat comentem aqui embaixo o que vocês acham do personagem o que vocês acharam dessa coleção o que vocês esperam dessa coleção quem já comprou é entra aí no debate que que o que vocês acham desse valor que está sendo praticado se vale a pena se mesmo que vale a pena pelo personagem se se eu não viajei demais nesse questionamento do da comparação do Conan versus a publicação da Marvel a gente vai conversando a ideia aqui é conversar apresentar apresentar esse produto novo que está sendo lançado em banca e e ficar sempre nesse nesse debate então curtam o vídeo assinem o canal a gente se vê no próximo vídeo bons quadrinhos tchau Obrigado.